Galera, você sabia que dá pra aumentar o dano do seu Fatal Blow e ao mesmo tempo diminuir o dano do Fatal Blow do oponente no Mortal Kombat 11? É isso mesmo que você vai aprender aqui, se você é iniciante de Mortal Kombat 11 e não sabia desse segredo, com apenas um botão você aumenta o dano do seu Fatal Blow e defende também do oponente. Então vamos começar o vídeo sem enrolação. Galera, o Fatal Blow ali é o golpe especial, né? Você já sabe do Mortal Kombat 11, é essa animação que você aperta o L2 e o R2 junto, né? E você só pode executar ele uma vez na partida, né? E com 30% de life, você tem que estar com 30% de life no mínimo, ali ó, 30% ativa o Fatal Blow. Então, se eu fazer o Fatal Blow normal, agora preste atenção, porque é importante, preste atenção, se você faz só o Fatal Blow normal, por exemplo, do Scorpion aqui, ó, não vou fazer nada, só vou assistir, vocês acompanham o dano aqui, ó. Scorpion vai dar 9 golpes, 9 golpes no Fatal Blow. Tirou 310 de dano, né? 31% de dano com 9 golpes. Agora, se eu fazer um descubro aqui, um segredinho aqui, preste atenção agora, o que vai mudar. Vou fazer o Fatal Blow, só que eu vou apertar o botão aqui. 314, aumentou, né? Dá pra aumentar mais? Dá! Dá pra aumentar mais, preste atenção. 316, será que dá pra aumentar mais? Dá! Agora, vou revelar o segredo aqui, e vou revelar como você defender também o Fatal Blow. Galera, um único botão você aumenta o dano do Fatal Blow. É o X ou o A no Xbox, o Stand 3. Você vai apertar, não é pra apertar na animação, por exemplo, aqui, o Scorpion vai fazer o Fatal Blow, você vai ficar apertando aqui o X toda hora, ó. Você pode ver que aparece uma caveirinha ali, ó, vermelha, ali, ó, na barra da devorar. Isso é quando você faz no timing certo, ó. Eu apertei rapidão e deu 314, né? Então, não é tão certo ali, quando você fica apertando direto ali, muita gente consegue tirar o dano se você apertar certinho nos momentos certos. Você vai apertar o X, igual eu falei. Agora, se você tentar acertar, você tem que pegar cada personagem, tem a sua animação de Fatal Blow, tem os seus hits também. Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vai aumentar agora? 317. Ele chega até 325, no máximo ali. Lógico que no final do round ali, você precisa de um daninho, vai salvar a sua pele, ok? Eu quero que vocês comentem aí embaixo, se vocês sabiam disso aí. E agora, como que eu defendo o Fatal Blow? Vocês prestaram atenção, né, galera? Que aparece a caveirinha vermelha ali embaixo do Fatal Blow do oponente. Que é quando você está acertando, você está aumentando o seu dano do Fatal Blow. Agora, como defender e diminuir o dano do oponente? Bora lá. E agora, como defender? Eu peguei aqui o exemplo do Spaw. Não tem nada a ver com o personagem, galera. É só porque o sanguinhinho ali do Spaw é verde e o YouTube não gosta que mostre Fatal Blow, né? Então, a gente tem que pegar o Spawzinho e a devorar sempre nos vídeos, né? Então, galera, agora o segredo pra você defender e diminuir aí o Fatal Blow do oponente. Vamos colocar aqui a devorar, ó, pra ela executar um Fatal Blow em mim. Pô, ó. Olha o dano que ela vai tirar. Olha o dano, olha ali no canto direito da tela. Presta atenção, não tô apertando nenhum botão. Ela vai tirar 310, 7 golpes. 310 no Fatal Blow, né? Ela tirou 310 aí no Fatal Blow. Opa. Pera aí, devorar. Calma aí. Agora, como você vai diminuir o dano? Você vai apertar o Stand 3 também. Bem, e na mesma hora, na mesma animação que ela faz o Fatal Blow. E você vai saber que vai diminuir quando aparecer um escudozinho embaixo do seu sangue ali, do seu Fatal Blow. Vamos ver no exemplo, na prática. Olha ali, o escudo amarelo, ó. Ela só tirou 304 nessa situação. Se você apertar certinho... 310. 310. Esse aqui eu errei tudo. Agora, se você ficar apertando o X toda hora... Ó, você vê que quase... Ó, saiu ali o escudozinho, apareceu. Não apareceu agora. Não apareceu agora. Apareceu agora. 302 ela tirou. 8% a menos. Ela tirou aí do Spawn. Por exemplo, aqui. Aí você pode fazer... Opa. Meu Deus! Você pode dar um follow-up. Bloque, né? Tô brincando. Você pode apertar no Hit. 1. Você conta. É a mesma coisa. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tirou 310. Eu errei quase todos. Meu Deus! Agora eu acerto, hein? 1. 2. Ó lá o escudo. Outra vez o escudo. 304. Dá pra você fazer o Fatal Blow dela ficar com menos de 300 se você apertar no On Hit ali na animação. Então vocês prestaram atenção, né, galera? Vamos colocar aqui, ó. Só pra vocês verem o exemplo do Spawn. Olha como o Spawn fica, né? O Fatal Blow do Spawn é muito forte. E é tudo diferente. Olha o tanto de Hit que ele dá. Esse sim, vale a pena você ficar apertando o X no comecinho, pelo menos, ó. Ele vai tirar 320 de dano. 13 golpes, né? Agora eu vou usar o X ou o Stend A ou o botão A no Xbox ou o Stend 3, né? São os mesmos botões. Ó, aqui eu vou apertar o X toda hora. 321. Só tirei um a mais no Spawn. Você vê que é bem difícil alguns personagens você acertar. Um dos mais fáceis é o Sub-Zero. Olha aí. Já consegui 325. Se liga no do Sub-Zero. Se liga no Fatal Blow do Sub-Zero. Ó, o Sub-Zero tem um dos melhores Fatal Blows. Olha quanto que ele tira. 340, se eu não me engano. Ele tem os melhores Fatal Blows e os mais fáceis. 340 e só 6 golpes. Então, é o golpe com Fatal Blow que você mais consegue aumentar, ó. 345, já aumentei 5%. 346. Então, você vê que o Sub-Zero, ele chega até 360, o Sub-Zero com um Fatal Blow. Por isso, você vê ali a galera fazendo o Stand 4 Fatal Blow. Olha, tira mais de 400, né? 4,6 e 23 de dano. E galera, se vocês querem aprender a jogar com qualquer personagem, vou deixar no final da tela aí, tutorial de personagens e como jogar contra os personagens. Também tá aí a playlist, assistem lá. Se vocês são iniciantes, pra vocês aprenderem ali o basicão do boneco. Pra depois vocês irem evoluindo no jogo. Então, lembra, Stand 3 sempre vai aumentar o Fatal Blow e sempre você vai defender também. E sempre aperte na animação. Igual eu peguei o caso do Sub-Zero, que é um dos mais fáceis, pra você aumentar o dano do Fatal Blow. O Spaw é um dos mais difíceis ali. O Cabal também é difícil, porque é muitos hits, né? Com o gancho dele. A devorar é mais ou menos. O Johnny Cage é bem fácil também. Então, depende também muito do personagem que você escolher, que estiver jogando aí. Que você vai conseguir mais dano no Fatal Blow ou defender o Fatal Blow do seu oponente. Espero que vocês tenham gostado aí, principalmente pra galera iniciante que começou a jogar o MK11. Tutorial aí atualizado 2021. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. E fui!